O Informe PE acompanhou hoje a sessão itinerante da Câmara de Vereadores de Igaraçu, na comunidade do Beira Maum, na região metropolitana do Recife. Na ocasião, os vereadores puderam ouvir a população sobre as suas reivindicações e também debatê-las. Os vereadores puderam ouvir as reivindicações da população, bem como debater os problemas da cidade de Igaraçu. Os calçamentos das ruas. Muitas estão com as principais prontas. O final das ruas está incompleto. Então eu queria saber, onde estão as promessas? Hoje, para socorrer às pessoas, as pessoas têm que ser socorridos nos braços, porque carro não vai entrar. Isso é uma das dificuldades que temos aqui no nosso município. O líder do governo, o vereador Maguila, respondeu às dúvidas dos moradores sobre a execução de obras importantes para a comunidade. Como o nosso município tem crescido muito, é o município que mais cresce aqui na região, hoje, com esse contrato emergencial, do valor que ele é praticado hoje, do valor que ele é praticado hoje e não pode aumentar sem um outro processo de licitação, não dá, não dá para fazer a coleta que o povo de Igaraçu merece e vai ter em breve. Emprego é o que dá dignidade às pessoas. É o que dá dignidade às pessoas, é o emprego. E esse governo, que o povo elegeu na última eleição, assumiu o compromisso de trabalhar para gerar empregos aqui e se estimou, se botou como meta. O município de Igaraçu ganhou uma escola técnica que tinha perdido, que vai ter reflexo, que na hora que os alunos desse município tiveram curso técnico, vai ter emprego ou não vai? Vereador, qual é o objetivo principal de levar o plenário da Câmara de Vereadores nas comunidades? O principal objetivo é que a comunidade conheça qual o papel do vereador, quais as atribuições do vereador. Porque muitas vezes as pessoas votam no vereador e não sabem o que esse vereador vai fazer, como vai representá-lo. Então nós procuramos passar isso para a população, para que a população entenda que o vereador tem três principais atribuições, que é a de fiscalizar, de legislar e de reivindicar. Esse é o principal objetivo. O segundo é ouvir os reclamos da população, aquilo que está afetando diretamente a população. E a gente, tomando conhecimento dessas reivindicações, nós transformamos em requerimentos, em indicações, encaminhamos relatório ao Poder Executivo para que essas medidas sejam tomadas com a maior brevidade possível para satisfazer assim os anseios do povo. Legenda Adriana Zanotto